Bom dia, meu povo! Olha só a cara de quem acabou de acordar. O rei já acabou de sair pra trabalhar. Olha o tanto de roupa que eu lavei hoje. Tem tanta coisa pra mim fazer hoje. Gente do céu, vocês não tem ideia. Ó, o carro passando. Tô com a... Tava com a espinha aqui, agora... Acho que não tá casinha. Gente, então é isso. Hoje eu vou gravar meu dia pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Já comecei o dia colocando um café aqui. Que não, né? Que é a sala. Colocando um leitinho ali, né? Pra descantar, fazer um café. Então é isso. Eu tenho várias coisas pra fazer hoje. Mas antes eu preciso daquele meu cinco minutinhos sentadinha no meu cantinho. Tomando meu café. A Júlia ainda tá dormindo. Fez um casulo naquela cama dela lá pra ela dormir. Porque tá frio esses últimos dias, a noite. Nossa, ontem tinha arrumado toda a casa. Ela fez uma cabana antes de noite no quarto dela. Tá virado. Então deixa eu mostrar já pra vocês como tá as coisas. Enquanto esquenta meu café. Gente, então aqui, ó. Ontem eu lavei todas essas roupas aqui. Tem aquelas roupas claras ali, ó. Que eu preciso pôr pra bater. Tem uns outros também que juntou. Então ali tá cheio. Só que eu não posso lavar ainda aquele. Porque eu preciso que seque esse. Aqui tem lixo normal. Ali tem um monte de lixo reciclável. Que eu preciso levar. Aqui é essa. Que boa, ó. Eu tive que comprar, que eu esqueci. Que boa. E sabão em pó. Aqui a bancada tá assim, ó. Tem um negócio de chocolate. Tem aqui, ó. Um resto. Aqui também, ó. Eu tenho que esconder da Júlia e do Regi. Porque o Regi não pode comer muito. E a Júlia também não, né. Porque senão só vai virar em chocolate. Meu café já esquentou. Aqui eu preciso lavar essa loucinha aqui, ó. Lavar as panelas. Aqui eu tenho que guardar essa. A sala aqui, ó. Essa aqui tá suja. O resto trocou e deixou aqui. Tem uma blusa minha aqui. Tem garrafinha d'água. Aqui daqui a pouco eu vou vir pra cá. O banheiro tá arrumado. Por incrível que pareça, ó. Tudo no seu lugar. Olha só. Tira uma pasta, né. Aqui tá assim, ó. Peraí. E o meu quarto também, tá? Todo bagunçado ainda, ó. Já abri a janela pra ventilar. Mas antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, eu vou tomar meu café. Porque eu preciso. Eu, sem café, não sou nada. Me dá até dor de cabeça não tomar café. Então, geralmente, a minha prioridade de acordar é tomar um cafezinho. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou tomar um café, gente. E depois eu volto aqui conversar com vocês, tá bom? E eu olhando aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais um chocolate aqui. E isso que eu escondi tudo aqui, ó. Ó. Deve colocar aqui, ó. Porque se eu deixar no baixo, a dílha pega e eu come o tempo todo, né. E não dá, né. E se eu deixar a amostra ali, o rege pega. Mas, enfim, gente. Vou lá tomar meu café e já volto. Gente, bora. Vou começar já mexendo aqui, ó. Nessa cozinha. Porque tá virado no chapavé. Então, vou começar já por ela. Porque, pra mim, a casa começa sendo organizada pela cozinha. Então, eu vou limpar aqui. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Tirar esses... Essas caixinhas de chocolate. Colocar no baleiro. Enfim. Vou fazendo as coisas e vocês vão acompanhando aí. Então, primeiramente, pia. Bora. Bora. Tchau. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So, tell me, oh, will you believe? Oh, yeah, oh, oh, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de nada, ó, isso aqui é de inglês, então, eu sempre venho na última folha, vejo que tá com o meu carimbinho, beleza, já libero, e assim eu vou, eu olho todos, todos os cadernos dela, todos os dias, ó, tem o carimbinho aqui, foi a última atividade desse caderno, ó, então, ó, todo dia eu confiro, eu prefiro conferir pra ver se tem atividade quando ela chega, e no outro dia pra ver se tá certinho, se eu não esqueci de nada, então, é isso, eu vou fazer isso agora aqui, depois eu volto falar com vocês, tá bom? Gente, eu separei o lanche dela aqui, ó, vou mostrar pra vocês, então, aqui eu mando a água, acabei de trocar, tá limpinha, limpinha não, nova, né, uma aguinha, é, eu mando geralmente bolinhos, né, daí eu trouxe, eu não, né, o Reijo comprou desse aqui, ela gostou bastante, que é pão de mel desse aqui, ó, enfim, é uma marca, não sei dizer essa aqui, ó, mais casa suíça, mas ela gostou muito dessa marca aqui, e ela tá comendo muito bem, Então, eu comprei esse, daí um, um nescauzinho, né, daí, como tem bastante chocolate, eu vou mandar chocolatinho pra ela, vou mandar três bis e um charge pra ela, só pra complementar, mas geralmente eu não mando chocolate, tá? Ela, é, geralmente vai uma fruta, quando ela quer, ou alguma outra coisinha, mas enfim, ela gosta bastante de banana, mas como hoje não tem banana, então vou mandar chocolate no lugar, é bonito, né, é certo também não, mas é o que tem, mas enfim, gente, e tem o lanche da escola também, que se ela, de vez em quando tem alguma coisa que ela gosta, que ela gosta, ela come, mas, eu mando assim, então é isso, vou guardar agora lá, e até depois. Gente, aqui, ó, a Júlia já tá almoçando, ela já tá pronta, falta ainda arrumar o cabelo, rescoar o dente, essas coisas, mas depois eu faço isso, aqui, ó, eu arrumei a cama e esqueci de mostrar pra vocês, tá, gente? Gente, mas ó, tá tudo organizadinho o meu quarto, agora eu vou aproveitar, porque a Júlia resolveu levantar, e vou arrumar o quarto dela, tá, essa bagunça aqui que vocês estão vendo, essa bagunça organizada. Mas, enfim, agora eu vou pegar aqui, é rapidinho, como tá tudo limpinho, é só organizar mesmo, então rapidinho eu já resolvo isso. Então, vou posicionar vocês aqui, e bora! Tchau! 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 Gente, agora sim, ó, eu arrumei tudinho, tudinho, agora sim, tá parecendo um quarto, ó, aqui já separei essa blusa aqui, ó, pra pôr pra lavar, arrumei a cama, aqui também, aqui, ó, aí caiu. A letra do nome, quero mostrar um negócio pra vocês, olha aqui, ó, fiz um, tipo, um negocinho, ó, e colei com o restante de capa de caderno que tinha, pra pôr uns arquinhos dela, olha só. Opa, nem tava mostrando, né, mas olha o tanto de arquinho que tem aqui, ó, e tava tudo guardado aqui, ó, dela não tinha visão, ela não tava usando. Então, peguei ontem, olha o que ela fez, fez um coelhinho mais esse daqui, esse arquinho vermelho é desse laço aqui, ó, que ele sai. Então, tá aqui, ó, pra facilitar pra ela, pra ela enxergar os arquinhos pra usar, e aqui fica o porta-laço, né, tá bagunçado, tem que dar organizado, ó, tá faltando alguns laços que eu nem sei onde tá, mas enfim, ó, mas tá aí, tá uma bagunça organizada. Então, é isso, vou pôr isso aqui agora pra lavar, e vou almoçar, até depois. Gente, já arrumei a bolsa da Julia, tá aqui, ó, tudo arrumadinho, aqui, ó, já separei o lixo reciclável pra levar, aproveitar, né, a Julita já está aqui, ó, ficou com a blusa dela, tá com frio, ficou com um arquinho pra combinar hoje, tá, que eu não lavei o cabelo dela, né, daí ontem, eu lavei ontem, né, daí tá com trança, daí hoje já tá rabo de cavalo, que não dá pra mandar solto na escola, porque tá com a, é, com piolho, como é que fala? Tá com a epidemia de piolho lá, daí a professora mandou um bilhete, que não pode de cabelo solto, né, tesouro? E a Renite? Passou perfume, ó. Ela é igual eu, é, a gente tem Renite, só que a dela é um pouco mais forte, então qualquer coisa já tá, a dela passou um perfuminho ali, já tacou, de vez em quando assim, Tem vezes que passa, não acontece nada, mas tem vezes que passou um perfume, gente, e ataca de um jeito a Renite, e hoje, ó, tanto eu quanto ela, tamo com a Renite atacada. Então, o que mais eu ia falar? Nem lembro mais. Gente, mas então, eu tô indo agora levar ela pra escola, só agora há só 5 horas, então é isso, até depois. Gente, acabei de buscar de olhar na escola, e como vocês sabem, ó, a bolsa dela já tá aqui, já tá aberta, ó, o caderno aqui, ó. Eu gosto sempre de conferir, hoje ela tem lição, vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Então, no vídeo tinha aparecido até aqui, né, então, ó, como ela já tem lição, ó, eu já conferi tudo. Olha, gente, que bonitinha. Esse menino eu adorei. Aqui, ó, então eu já conferi tudo o caderno dela, eu gosto de ver o que ela fez, eu gosto de dar uma lida, eu coloco o meu carimbinho, né. O caderno inteiro dela é com o carimbo, ó, se vocês verem, ó, todos tem o carimbo, ó, que eu gosto de sempre estar vendo, que é um sinal que a gente tá acompanhando a criança, né. Então, eu já vi tudo o que ela fez hoje, ó, tá tudo também corrigido pela professora, tudo vistado, e eu também já venho com o meu carimbo, né. E aqui ela tem uma lição pra fazer. Então, aqui, ó, ela tem que recortar as palavrinhas, então a gente já vai fazer. Fala, Felipe. Se não é essas coisas aqui, ó, não repare, foi uma amiga minha que fez pra mim. Aquela aqui, ó, também ela colou torto, ó, metade tá pra fora, mas não vai dar nem de recortar por causa, senão vai cortar metade do gráfico dela, mas enfim. Então, agora eu vou ajudar ela a achar as palavrinhas e colar, e já finalizamos a lição aqui. De matemática também ela fez hoje, daí a gente já tava fazendo, mas enfim, vou finalizar aqui e depois eu volto. Boa noite, meu povo. Gente, eu tô aqui mexendo com as panela, vou esquentar o almoço, porque eu fiz carne de panela na hora do almoço, então tem bastante carne de panela. Fazer o bolo no arroz, feijão, carninho de panela, pra janta, e é isso. Então, o que mais eu ia falar pra vocês? Eu tô aqui, pessoal. Que susto, menino. A gente foi lá buscar as fitinhas, né, pra medir, ó. A tia Bete dele, né? É, tá um pouquinho alto, mas tá bom, 141. Então, ó. Já tomei um remedinho, já baixa. É, agora ele vai tomar o remédio. Ah, a Julia tá ali pulando. Cadê você, filha? Que ela tava querendo aparecer, mas não dá pra baixar muito a imagem. Mas, enfim, nem lembro mais o que eu ia falar, mas... Ah, é. Eu ia finalizar o vídeo. Gente, então é isso. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, né? Esquece de escrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Beijão pra cada um de vocês e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!